Porque esses senhores, vamos dizer assim, de uma elite intelectual, poderiam se considerar tão superiores ao resto dos mortais que eles não seriam atingidos pelas mudanças, pelas formas sociais em andamento na nossa sociedade. Mas foram. Quer dizer, há uma distância enorme entre esses seres que se julgavam até sofisticados e a forma tosca com que a ideologia hoje se manifesta em representantes que se dizem intelectuais, como o Lavo de Carvalho, como o Mainardi, como o Constantino, como esse segmento da extrema-direita conservadora que tem ocupado o espaço hoje em dia. Por que isso ocorre? Olá, bem-vindos ao nosso Café Bolchevique. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre intelectuais. O Gramsci, quando vai tratar do assunto, parte de uma premissa que eu acho bastante pertinente, diz o marxista italiano. Não é possível compreender o papel dos intelectuais numa perspectiva sociológica. O que isso quer dizer? Não adianta a gente pensar ou imaginar que a gente vai compreender como pensam os empresários, como pensam os trabalhadores, como pensam os setores, e como pensam os intelectuais. Segundo o Gramsci, com quem nós concordamos, para compreender os intelectuais é necessário um conjunto de ensaios na perspectiva de uma história da cultura. É necessário inserir esse pensador na sua formação social, no seu desenvolvimento histórico e nas formas políticas com que esses pensamentos, essas doutrinas, essas visões de mundo sistematizadas pelos intelectuais, interferem ou incidem na perspectiva das classes em luta. É por esse caminho que o Gramsci, por exemplo, vai diferenciar intelectuais tradicionais, que ele normalmente associa ao desenvolvimento rural, agrário, que, por exemplo, vai dar no pensamento cristão. E os pensadores próprios da ordem capitalista, pensadores da ordem burguesa e pensadores proletários. De qualquer forma, ele evita a perspectiva de você associar a compreensão dos intelectuais a um segmento social, mesmo as classes. A organicidade, o chamado intelectual orgânico, esse ligado às perspectivas das classes fundamentais em luta, é muito diferente do que algumas pessoas imaginam, ser pensadores pagos por essas classes para pensar a seu favor. O intelectual para ele é um intelectual orgânico na medida em que ele expressa os interesses dessa classe, mas mais do que isso, age de acordo com esses interesses numa certa direção. Quando a gente vê isso, nós imaginamos muitas vezes que o pensamento que se expressa no senso comum, no dia a dia, no trabalho, no cotidiano, é moldado por esses intelectuais. Os intelectuais moldam um pensamento que acaba incidindo ali naquele pensamento diário, no senso comum. E não é bem o que nós imaginamos, na forma como nós compreendemos. O senso comum, que é aquilo que se expressa nesse pensamento diário, cotidiano, dos trabalhadores e qualquer membro dessa sociedade, é uma amálgama contraditória de influências, na qual na origem tem sistemas ordenados de pensamento, que por trás possivelmente tem intelectuais. Mas eles não fazem isso diretamente sem mediação. Quer dizer, as pessoas, na sua vida, entram em contato com diferentes grupos imediatos de socialização, na família, o grupo de vizinhos, o bairro, a escola, o trabalho, e vão capturando desses diferentes grupos, influências, valores, símbolos, representações, que vão formar no conjunto aquilo que a gente chama de uma concepção de mundo. Portanto, o senso comum assume uma forma distinta do pensamento ordenado, do intelectual, que é uma forma bizarra. Ela é composta por vários elementos de diferentes sistemas. Ela é ocasional nos termos de Gramsci. Por que ocasional? Porque eu vou utilizar esse determinado valor, essa representação, essa ideia, para uma situação específica, sem que com isso seja necessário guardar coerência com outras ideias que eu usei em outras ocasiões. Esse caráter bizarro, ocasional, do senso comum não é o que se espera de intelectuais. O que se espera de intelectual é a unidade e coerência. Ele parte de certos pressupostos, argumenta, constrói sistemas explicativos do mundo, da história, da economia, e isso forma um conjunto unitário no qual ele está obrigado à coerência. Ele não pode chegar lá no fim e chegar a uma conclusão em total desacordo com aquilo que ele afirmou no começo. Ele quebraria a sua unidade. Não quer dizer que não existam pensadores que assim procedam, mas são aqueles que vão ser descartados pela sua falta de seriedade, pela sua falta de coerência, ou quando chegam na presidência falam para esquecer tudo aquilo que eles escreveram. Se eu tenho que esquecer tudo aquilo que eu escrevi antes para chegar a uma determinada conclusão, eu quebrei a unidade do meu pensamento. Ora, a questão central, e por isso que a aproximação de Gramsci nos é útil, é que para eu compreender esse intelectual, eu tenho que inserir na sua história. Portanto, uma história da cultura, de um povo, de uma certa nação, de uma certa formação social, diríamos nós. Essa formação social que nasceu num certo momento, se desenvolveu e que chegou até ali num certo ponto, é o caminho pelo qual a mediação entre essa materialidade e os sistemas organizados de pensamento é feita por um segmento específico, que é o intelectual. O Gramsci vai dizer que todos são intelectuais, assim como disse em outro texto, que todos são filósofos. Mas é evidente que o velho Sardone está dizendo que todos estudaram filosofia ou que todos têm um papel intelectual na sociedade. O que ele vai dizer é que todos são intelectuais, ainda que não exerçam funções intelectuais, numa certa divisão social do trabalho. Nos interessa esse serzinho que, na divisão social do trabalho, opera nessa mediação entre a materialidade histórica e os sistemas de pensamento, constituindo-os, constituindo teorias explicativas do mundo, constituindo doutrinas, ou intelectual. Ora, quando a gente parte dessa concepção e vai chegar lá na ideia de que isso vai estar a serviço de uma ou de outra classe na luta de classe, e traz isso para a nossa história, há um certo constrangimento, um certo estranhamento. Porque aquilo que nós dizíamos que caracteriza esse segmento, ou seja, que ele é portador de uma unidade, de uma coerência, que constrói argumentos, partir de premissas para chegar a conclusões, quando a gente analisa a nossa formação social, isso parece não funcionar muito bem, assim como outras coisas, nas nossas terras. Os liberais não são tão liberais, eles adoram o Estado, os conservadores não são assim tão conservadores, adoram uma mudança para manter o controle, os reformistas, na prática, acabam abolindo a ação de reformas, não fazem reformas, as suas reformas se parecem muito com contra-reformas, e mesmo revolucionários, que quando podem, evitam a revolução. Então, como fica essa compreensão dessa formação social, que produz esse tipo de intelectual? O Sérgio Buarque de Holanda, o famoso Raízes do Brasil, vai afirmar que os intelectuais assumem uma postura no nosso país, que deriva daquela sua tese central, do homem cordial, da forma como ele compreende o Brasil, a partir de uma compreensão weberiana, ou seja, partindo de uma constatação típica e ideal, ele vai dizer que os intelectuais no Brasil acabam assumindo uma posição muito conservadora, no que ele descreve um aspecto da realidade que nos parece bastante plausível. Mas é mais do que isso, o que seria esse caráter conservador dos intelectuais brasileiros e como é que eles atuam, como é que eles acabam atuando na realidade brasileira? E ele vai dizer o seguinte, o que revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial, uma delas, uma das características que revela essa missão é a presunção, ainda em nossos dias tão generalizadas em seus expoentes, de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de nascença, com verdadeira nobreza, pois os trabalhos e o estudo acurado, minucioso, podem conduzir o saber a assemelhar-se mais por sua monotonia e reiteração a ofícios vis que degradam o homem. Uma visão oligárquica, uma visão, nessa forma descrita, quase aristocrática. O intelectual julga ser um ser que, por nascimento, por dom, desempenha uma função que difere em tudo do trabalho. Então, nessa acepção, não confundir o intelectual com aquele assalariado que tem que dar aulas, desenvolver projetos de pesquisa, de extensão, corrigir provas, participar das reuniões de departamento. Esse assalariado, ligado às tarefas e ao ofício da educação, é um fazedor de educação que trabalha com aquilo que os intelectuais produziriam. Se a gente prestar atenção nesse descritor do Sérgio Buarque, esses dias que ele descreve não estão tão longe. Eles se parecem muito com um certo ranço aristocrático presente em nossas universidades, que divide em intelectuais produtivos, fazedores de livros e aqueles que estão ali divulgando. Não por outro motivo, isso acaba se expressando em políticas educacionais, numa concepção de universidade dividida entre os cursões de formação, de educação para formar força de trabalho e os centros de excelência de pesquisa, tal como compreendia o Paulo Renato na sua época e que, infelizmente, foi orientador da ação de uma política universitária nos últimos anos e agora ainda pior. Mas você tem esse ranço, a compreensão de que o ofício do intelectual é um fazedor de coisas que diferencia desse ser quase supremo que é o intelectual. De onde, muitas vezes, segue o Sérgio Buarque de Holanda, leva um certo tipo de erudição, sobretudo formal, exterior, onde os apelidos raros, os epítetos supostamente científicos, as citações em línguas estranhas se destinam muito mais a deslumbrar o leitor como se fosse uma coleção de pedras brilhantes e preciosas. Então veja que interessante, é uma compreensão de que você tem aí um ser quase que supremo, bastante diferente de nós mortais aqui embaixo. Ora, se nós analisarmos hoje, a situação fica mais estranha, gera um segundo estranhamento, porque esses senhores, vamos dizer assim, de uma elite intelectual, poderiam se considerar tão superiores ao resto dos mortais que eles não seriam atingidos pelas mudanças, pelas formas sociais em andamento na nossa sociedade, mas foram, quer dizer, há uma distância enorme entre esses seres que se julgavam até sofisticados e a forma tosca com que a ideologia hoje se manifesta em representantes que se dizem intelectuais, como Olavo de Carvalho, como Maynard, como Constantino, com esse segmento da extrema-direita conservadora que tem ocupado o espaço hoje em dia. Por que isso ocorre? A gente pode chegar à conclusão, ao meu ver, equivocada, de que isso se daria pela qualidade do material humano. Não temos mais Moreira Salles e temos Olavo de Carvalho, não temos mais Burke, mas temos Ruttinger. Quer dizer, a qualidade do material humano caiu. Mas não é. Eu procuro compreender isso por uma categoria que está em Marx e que o Lukács desenvolve, que é da decadência ideológica. E que Marx e Engels dizem lá na ideologia alemã. Que as ideias, aquelas que dominam numa certa época, são expressão das relações sociais de produção dominantes. São as relações dominantes expressas em ideias, são as relações que fazem de uma classe a classe dominante, tal como está escrito ali na ideologia alemã. Mas isso implica uma conexão entre a materialidade das relações e as ideias que delas são expressão. Só que isso está em mudança. Quer dizer, a contradição é o centro da compreensão de história de Marx. Então, o que acontece com a contradição que se manifesta com o andamento das coisas? As forças produtivas materiais, que constituem a base material onde se estabelecem as relações, se desenvolvem e entram em contradição com a forma das relações sociais de produção existentes. Essa é a contradição fundamental que vai produzir os processos de mudança histórica. Poderíamos supor que nesse momento as ideias, diz Marx, que eram antes correspondentes a uma ordem de dominação, se tornem não correspondentes, se tornem inautênticas. E aí que está a sacada da decadência ideológica. Quando você afirma isso e você vai procurar entender essa conexão num tempo de mudança, aquelas ideias que correspondiam num certo ponto, as ideias da burguesia, portanto, ideias particulares, apresentadas como universais, perde a sua correspondência. Mas isso não quer dizer que elas são abandonadas. Por contrário, seguem Marx e Engels. Elas são afirmadas de maneira ainda mais sagrada, de maneira ainda mais dogmáticas. Elas são afirmadas ainda que percam a sua correspondência com o real. Elas são afirmadas como uma ilusão. elas são afirmadas como uma hipocrisia deliberada para ocultar exatamente o fato de que essa suposta ou, em algum momento, universalidade perdeu sua correspondência com o real. Ao meu ver, isso é que é o centro da explicação de um aspecto da cultura brasileira. O Brasil se inseriu enquanto formação social já no momento aonde esse movimento do real havia produzido uma mudança considerável. O conservadorismo não era mais um conservadorismo aristocrático contra as mudanças burguesas. Já era uma reação burguesa contra a ameaça da revolução proletária. Na formação social brasileira, de tipo colonial, que vai desembocar num capitalismo dependente, isso se expressa de forma ainda mais grave, porque é uma parte minúscula da sociedade. Se apodera dessas riquezas, se controla nossa formação social, a dispensa de uma maioria que será explorada. Não há ideologia que oculte isso sem contradições. Ela nasce preenha e marcada de um viés de hipocrisia incontornável. Portanto, a decadência da decadência só poderia gerar um material tão prejudicado como esse que a gente tem visto hoje na direita brasileira. Mas a grande pergunta, para a gente encerrar a nossa reflexão, é se essas determinações mais gerais nos afetam. Afetam o pensamento de esquerda. Afetam os intelectuais do proletariado. E a má notícia é que afeta. Seria impossível, seria estranho que não afetasse. Seria estranho que não encontrássemos entre nós também pessoas dispostas a fazer malabarismos teóricos para iludir leitores e conseguir ali aquele feitiço que apresente, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, explicações fáceis para mentes preguiçosas. Quando a gente pensa no intelectual orgânico, nos termos em que Gramsci trabalha a questão, muitas pessoas acreditam que ele se torna orgânico pela questão temática. Depende do tema que ele trabalha. Se ele trabalha e se ele estuda movimento operário, movimentos sociais, a perspectiva feminista, a perspectiva de transformação social, ele imediatamente se insere nisso que nós chamamos de intelectual orgânico. E não é bem assim. A questão do intelectual orgânico não se define por um raciocínio temático, não deriva daquilo que ele estuda. Existem intelectuais conservadores que estudam objetos e temas próprios da nossa pauta, da nossa realidade de classe. O que constitui intelectual orgânico na visão do Gramsci é o fato de que o conjunto da classe nas condições em que está submetida de exploração, de viver numa sociedade de classe capitalista, não chega no seu conjunto à compreensão das determinações históricas e das suas tarefas. isso seria impossível de ser pensado. Da mesma forma, a classe não tem condições de produzir em massa intelectuais da classe proletária. A maior parte desses intelectuais derivam de outros segmentos, ainda que possa e existam intelectuais que venham da própria classe trabalhadora. O fato é que isso só pode se generalizar, pensa o Gramsci, depois da tomada do poder. Portanto, nesse momento que nos encontramos, todos nós estamos submetidos às regras e à forma social na qual estamos inseridos. O que permite a gente imaginar que existem intelectuais que tenham pretensão de compor o campo proletário, mas que operam como um segmento que fica muito seduzido por palavras difíceis, termos estrangeiros, exorciar magias que seduzam o público e ofereçam explicações fáceis para mentes preguiçosas como nós vimos. Portanto, infelizmente, não estamos isentos também dessas determinações. A questão do intelectual orgânico se forma na constituição da classe, dos seus meios organizativos, das suas formas políticas, seus partidos, que funcionam como um sujeito coletivo capaz de, nos termos revolucionários, realizar uma divisão de tarefas que envolvem uma compreensão de mundo, envolve uma teoria, portanto, são intelectuais. São intelectuais orgânicos no sentido de fazer parte desse coletivo que constitui a vanguarda da classe na perspectiva da transformação social. Mesmo esses estão submetidos a todas as formas de existência na qual estamos submetidos. Por isso que a universidade, as escolas, as instituições de pesquisa são cruzadas por uma série de comportamentos que muitos dos quais enfatizam essas características que o Sérgio Buarque de Holanda captou também nesse segmento de intelectuais submetidos ao capitalismo. Por fim, a sociedade brasileira de via colonial que transita de uma forma particular para a forma capitalista como diz o Florestan Fernandes cuja expressão política é o Estado burguês autocrático em que uma pequena minoria domina uma massa imensa de pessoas exploradas lógico que isso ia incidir sobre a cultura e essa cultura assume uma forma extremamente elitista as mediações dessa elite intelectual para manter seu prestígio para manter seu poder vai desde as instituições universitárias das instituições de ensino até a próprios elementos da cultura que a sociedade aceita como válida naquele momento. Não seria estranho que parte dos nossos companheiros sejam sugados para essas formas cuja determinação estão dadas na sociedade em que existe. Grande parte do esforço do intelectual revolucionário é pensar além dessas formas. pensar além dessas formas é pensar na perspectiva da transformação social e isso incide de forma decisiva no pensamento nas teorias nas doutrinas e na prática política. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil do mundo na nossa conjuntura atual. se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado forte quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.